Se eu fiz Jesus, eu vi um pastor, nós levamos um pastor pra falar pros jovens, pra igreja toda, mas os jovens foram os que mais, sabe, o meu filho de 15 anos ficou assim, ó, vidrado dele. E ele é ex-satanista, sabe, pastor? E ele foi lá dar uma palestra pra igreja inteira e falar como que o diabo trabalha, porque ele foi até o sétimo grau do satanismo, porque ele era daquele que recebia da família. Tipo assim, o tataravô foi, o bisavô foi, o avô foi, o pai foi, quando chegou nele, ele achou Jesus, ó, coisa linda. Aí quebrou, né, a história. E aí ele foi lá, um homem de Deus, e ele começou a falar várias coisas, né. E uma coisa que me chamou muita atenção, olha, olha quanto tempo que eu tenho já servindo ao Senhor. Mas como falou da minha área, eu fiquei, preste atenção, é pra igreja inteira, mas pra vocês também, em especial, sabe por quê? Porque ele falou assim, olha, toda música, quando é cantada, preste atenção, igreja, toda música, qualquer uma, atrai algum espírito. Vou repetir, quando você canta qualquer música, atrai algum espírito. Então, o cuidado de saber o que nós estamos cantando, é extraordinário, porque são as legalidades que nós damos no mundo espiritual. Jovens, eu e meu marido, fizemos um trabalho de libertação, quatro meses com uma moça jovem, que tinha feito não sei quantos mil pactos, com o próprio sangue dela, registrado em cartório. E num dos dias de libertação, estou falando para os jovens, porque a menina tinha vinte e poucos anos, num dos dias, sabe o que o diabo falou? Quando a gente estava orando por ela, disse assim, ó, tira não, porque não tem nada a ver. Aí eu olhei e falei, ó, e a menina caiu com a cesta de novo, né. Eu falei, onde é que ela está dando legalidade, porque a gente está numa luta com essa menina faz tempo. Aí a bolsa dela estava assim atrás, uma cadeira atrás de onde nós estávamos, e eu fui lá para a bolsa dela. Quando eu peguei a bolsa na mão, tu acredita que o diabo manifestado nela gritou, falou, solta! E eu estava de costas. Aí eu, ó, terrível, eu te achei. Aí eu falei assim para as irmãs, eu falei, eu vou abrir a bolsa dela para ver o que é. Porque a gente tem que quebrar isso agora. Aí eu abri a bolsa, quando eu enfiei a mão na bolsa, ó. Quando eu peguei, ele falou assim, larga! Aí ele falou assim, eu te odeio. Aí eu falei, eu sei. Aí eu peguei na mão, quando eu tirei da bolsa, sabe aquelas que põem lápis? Como é que é lá? Estojo? Todo de caveira? Quando eu peguei aquilo, ele gritou, larga! É meu! Não tem nada a ver! Aí eu peguei e falei, ah é, eu cheguei bem pertinho da moça. Estava manifestada. Aí eu olhei e falei, se é isso aqui que você está usando? Aí ele falou, não tem nada a ver. Aí eu falei, ah, terrível, né? Aí ele disse assim, ó, é assim que eu faço com os jovens, até das igrejas. Porque não tem nada a ver. Então, eu estou contando isso aqui pra igreja, pra toda igreja. Porque eu sei que os jovens é que sempre, a resposta deles é na ponta da língua. Quando vem alguém e fala, ah, não tem nada a ver. Pra gente ter muito cuidado com o U, não tem nada a ver. Porque é muito perigoso. E aí quando eu ouvi o pastor lá falando que toda música atrai algum espírito, eu perguntei pra os jovens da minha igreja, o que é que você está cantando? O que é que você está ouvindo? Porque aquela música vai atrair algum espírito. Espírito de quê? De prostituição? Espírito de vício? Espírito de briga? Dissensão? Espírito de doença? Meu irmão, minha irmã, jovens. Quando você cantar, lembra disso em nome de Jesus. E cante algo que edifique a tua alma. E te conecte com Deus.